Hoje, hoje eu tô safadinho, hoje eu tô safadinho com ela Hoje eu vou foder na rei, a cachereia da favela Hoje eu tô, hoje eu tô safadinho, hoje eu tô safadinho com ela Hoje eu vou foder na rei, a cachereia da favela Oi, pode ser em Mongaguá, pode ser na plataforma Ela toma de costa, toma piroca, vira a bunda pra trás e toma Toma, toma, vira a bunda pra trás e toma Toma, toma, vira a bunda pra trás e toma Toma, toma, vira a ponda pra trás e toma Mas quando não fugir rua carai Toma, toma, toma Pique e Matelon Toma, vira a ponda pra trás e toma Vira a ponda pra trás e toma Vira a ponda pra trás e toma Hoje pode Hoje pode Passar de copão na mão Fumar no cã que dá sorte Hoje pode Passar de copão na mão Fumar no cã que dá sorte Pode, finavinha Que hoje eu tô com malote Eu tô com a carteira forradona De malote Vai então, hoje pode Vai então, hoje pode Passar de copão na mão Fumar no cã que dá sorte Essa daqui vai especialmente Pra todas as quebradas, tá ligado? Mesmo a mesma quebrada da jornalete Jornalete é seu paquete Tá ligado? Aê! Se ela passa na coab Passa pra só tomar pau Ela passa no Pantanal Passa só pra tomar pau Ela passa na frente do bom de pau Na frente do bom de pau Na frente do bom de pau Ela passa rebolando A bucita na pica Ela passa rebolando A bucita na pica No Pantanal ela vai pro ele Passa pra tomar pica Pra tomar pica Oi novinha! No Pantanal ela vai pro ele Passa pra tomar pica Pra tomar pica Pra tomar pica Pra tomar, pra tomar, pra tomar, pra tomar pica Oi novinha, safadinha Já tá cheia de tesão Novinha, safadinha Já tá cheia de tesão Vai de bunda no pau durão Vai vai De bunda no pau durão Vai vai no chão Vai no chão De bunda no pau durão De bunda no pau durão De bunda no pau durão No sarradão Depois vai no chão Ela gosta de putaria E por isso que eu te mando assim Ela gosta de putaria E por isso que eu te mando assim Vem 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 Ouçando a perereca em mim Vem 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 Ouçando a perereca em mim Ouçando a perereca em mim Ouçando a perereca em mim Ela quer tomar de quarto Ela quer tomar de costa Ela vira de bucita na frente da minha piroca Então toma pau Então toma piroca agora Tão sentando o movimento com as suas amigas Na minha piroca Vai tomar pau Vai tomar sua caixa Ae! Quem tem amiga piranha Então levanta a mão Abraça tua amiga piranha aí Que deixa a hora hein A navinha quer cachorra Quer coisita aqui na favela Junto com a amiga piranha Então vou mandar pra ela Vai descer a serra da praia Mamá na piroca sim Mamá na piroca sim Mamá na piroca sim Vai descer a serra da praia Mamar na piroca sim Vem, 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 vem de boca de mim Vem, vem, vem de boca de mim Vem, vem, vem de boca de mim Bota só o boquinho Vem, vem de boca de mim Oi, quem vai falar de putaria É com ele mesmo Aê mulher Aê Esse aí meu mano DJ Caio Brota O bagulho tá tega Vai ficar fudido achando que ele vai te ligar Opa Vai correr atrás à toa Cheio de mulher Caralho Aê DJ Caio MPC VH é nóis VH é nóis mesmo Brota, brota É mais uma do Fluxo de Rua Caralho Pique Mandela